Minha terra é tão linda Como igual não vi ainda Tantos encantos em serra Seu fulgor e riqueza É a própria natureza Em todo o seu esplendor Solo fecundo Em grandezas infinitas É uma joia no mundo Dois das graças benditas E em beleza Nenhuma outra iguala Eterno torrão em gala Em louvor da natureza O seu seio De poesia Tem o poder e a magia De nos causar tanto em leio E em louvor Nos choupais Cantam hinos divinais As aves num terno amor A natureza Orgulhosa do seu ser Prendou mais sua grandeza Com o seu divino poder Com o seu divino poder E por Jesus Em penhor da gratidão Lá tem o santo pendão As sim puxosas em cruz As sim puxosas em cruz